Então pessoal, a maioria dos causos que eu conto, vocês sabem, é tudo desse destino cidadão aqui, Cornelio Pires, um cidadão aqui da cidade de Tietê, e hoje eu estou aqui no Museu Cornelio Pires, e como eu havia prometido para o meu compadre Cornelio, eu vou contar um causo dele. Acontece o seguinte, cidadão, pão duro, suvina, munheca, mão de vaca, aqueles que não abrem a mão nem para dar tchau, ele foi ao médico, e o médico chegou para ele e falou assim, vamos precisar fazer um exame de urina no senhor. Aí no dia seguinte ele veio com o latão daqueles leitos, tinha mais de 4 litros de mijo dentro daquele latão, aí o médico examinou e tudo mais, 2, 3 dias depois, chamou o homem de novo e falou assim, olha, o senhor não tem nada na urina, de fato está tudo bem, está tudo sossegadinho, diabetes, está tudo em ordem, pode ficar sossegado, não tem açúcar, não tem uréia, não tem nada, fique tranquilo. Aí o homem falou assim, eu posso usar o vosso telefone um pouquinho? Ele falou, claro que pode, pegou o telefone, ligou e falou assim, velha, é o seguinte, pode ficar sossegada, você, a criança, a vossa mãe, vosso pai e a molecada da colônia, está tudo bom de saúde, fica sossegada.